Música É nóis aí galera, canal clandestino channel mais uma vez pra vocês hein Saindo aqui agora do descarrego Aí ó, na roça, roça É nóis, cambada Fiz nas veias Vamos fazer o giro Deixa eu levantar um pouquinho aqui Que só você vai ficar olhando pro chão Aí, acho que agora ficou melhor né Acho que agora ficou bom A gente fez o vídeo vindo pra cá Agora vamos fazer o vídeo voltando pra lá né Vamos pregar aí no parabresa aí E filmar essa estradinha aí ó Filé ó, aí ó Chão de bola, apertada, rochada Do jeito que vocês gostam Tensão nas veias Vim aqui descarregar a laranja né Fui descobrir ali quando o cara abriu a porta lá Porque deu uns problemas com os papel lá Eu não tinha papel nenhum na mão né Lá no porto eles não deram nada Falou só vai né É que vai Vai, então vamos aí Chega aqui e o cara fala Cadê os papel? Foi se olhar no porto e falou que não tinha Que tava dentro Posso abrir? Ah, se você abrir é responsabilidade sua Deu de jeito nenhum Então não é, fica aqui Aí liga pra um, liga pra outro Liga um pra outro, liga pra outro Até resolver as paradas tudo aí Né Descobrir que era laranja E da onde tava vindo Carga de 45 toneladas Pra quem viu o outro vídeo lá O Volvo quase que morreu na subida ali Vixe, não vai subir não bichão Aí no final aí Deu tudo certo Vamos passar uma cidadezinha de novo aí Olha que beleza Olha que lugarzinho bonitinho Charmoso Cemitériozinho Tipo o tio morre aqui do lado Aqui já cai no cemitério aí na frente Aí beleza Muito pequeno, né Isso aqui é uma currutela mesmo A famosa currutela Lojinha de bicicleta Salãozinho de beleza A igreja, o cemitério O padro policial O barzinho aí pros peida pinga Completa Falta nada Mas a parte da brincadeira O lugar aqui é muito bonito Tudo arrumadinho Vem as plantas Tudo bem curada É só o lugar lá Que a gente foi descarregar Que é uma bosta Vou dar uma ligada lá Pra ver que Que trampo lá Que eles vão me dar agora Pra gente já ir organizando Aqui o rumo, né Não mandar mensagem nem nada Então Vamos dar um toque Pra gente saber Tem que estar ligando toda hora Trem chato Também mais uma vez Cambada Hoje 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 É o dia Contatos para shows Esse número aqui embaixo E aí travequeiro Estralis 460 Preto Ou Blacks Limpinho, hein Véi Porra Travecão, ó Deixa eu filmar pra vocês verem Ó o travecão aí, ó Cabina larga, pá Baul limpinho, pá Rodinha de alumínio, pá Rodinha de alumínio Na carreta, pá Ó, tem lift Tá atrás da carreta, pá Completinho Placa inglesa com direção esquerda, pá É Entra aí, Bartola A placa aí, ó O registro do caminhão é inglês Olha lá, ó Plaquinha amarelinha GB Great Britain Great Britain Bandeirinha americana lá em cima do baú Pá Caminhão todo buzuiado Pá Direção esquerda Esse com certeza deve fazer aí, ó Pra fora aí, né Sempre pra fora Deve ser alguma empresa inglesa Que faz internacional E tem disponível caminhão com direção esquerda pra eles, né Aí, ó Travecão Opa Opa, opa, opa Estradinha Eita Poldando aí com retrovisor Poldando as plantas com retrovisor Aqui é o rali da cardo clandestino É cinquentinho, tá vambora Não pode passar de cinquenta Aqui já cai pra trinta Vamos descer pra trinta Senão a gente toma multa Vamos chegar lá pra seis horas da tarde em casa Se der tudo certo Olha o bichão aí, ó Oi Oi Rolls Royce Opa Opa ах É Opa Opa Os É Opa É devotee Am Vigo É Vamos lá. Ah, porque tem uma escola ali na frente também, aí as mamães param aí para ir pegar as crianças e vira essa filhinha básica aí. Por causa das caras mamães. Olha onde elas param aí. Vai lá mamãe. Pegando as crias. Olha a escola aí. Hoje começam as aulas aqui. A minha criatura lá estava toda contente. Ela gosta pra caramba da escola dela. Estava lá feliz da vida. Eu, na minha época, quando começava as aulas, se pudesse eu me matava. Era o período mais triste. Vamos devagar. Mas é pequenininho, aí fica tudo correndo aí perto da estrada. E aí eu fico, eu fico, eu fico sempre preocupado com isso aí, né? Apesar que eles são super educados. Mas nunca se sabe, né? Então é bom sempre passar devagarzinho. Pra não ter risco. Quando improvisa, você... Você brecando, ele para o caminhão, né? Vamos virar ali. Vamos subir na balança. E aí, gente? Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma rézinha. Acho que eu vou ir mais pra frente. Beleza. Vamos lá, só pegar a nota pra gente vazar. Bora começar o dia. Bom dia, cambada. Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde. Ah, tem que esperar fazer um arzinho ali. Segunda-feira. Teve algumas mudanças aí, não sei se vocês lembram dessa carga. Deixa eu acabar de pegar a bagueira ali no carro. Hoje é dia de... Hoje é dia de carregar o carro de bagueira. O caminhão, né? Não o carro. As coisas pra semana. Vai estar que tá carregando o ar aí e já vou colocando ali dentro. Depois eu arrumo lá em cima. Com licença aí, Frajola. Vou colocar aqui dentro da geladeira aqui já. Tá tudo ok, né? Computador pra não fazer edição. Ficar as roupas de cama. Eu acho que tem a água também, né? Pô, esqueci de pegar a água. Eu acho que eu esqueci de pegar a água. Começando agora. Eu tinha comprado as garrafas de água e esqueci lá. Saí de casa e largá-las lá. Ó a Toyotinha ali com... R$3.445,00, ó. O preço dela. RV 05, essa aí vai ser R$2.005,00. Tem uns estribos, ó. A roda, não sei se esse é o... Parece ser o RAV, né? Eu gosto desse tipo de carro aí. R$3.445,00. Para, meu povo. O caminhão quebrou aí. O que foi? Acho que quebrou, né? Caminhão quebrou e o motora tá ali dando a de... De policial, ó. Essas viagens aqui eu tô descobrindo muita coisa na Inglaterra. Olha os lugares. Alguns lugares legais pra caramba. Outra coisa que eu tô percebendo aqui, tem muita área rural. E quebrou outra ali também, ó. Eita. 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 Bom, voltando ao início do vídeo, vou carregar num porto que tem aqui colado, perto de casa, ali, né, não o porto lá que eu fui lá várias vezes, mas é um novo, eu nunca fui lá, e o cara mandou lá o nome, né, vai carregar no Rhythm Nox, bicho, olha aqui esse troço, cara, eu nunca fui lá, né, eu falei assim, não, se eu tivesse ido, não tinha perguntado, tá uma desinformada, se eu já tivesse ido lá, eu não tava perguntando, porque daqui eu já fui, não tenho necessidade de perguntar de novo, gostei, o senhor tá entendendo? Aí ele falou assim, ó, antes de passar a ponte pra chegar em casa, você vai olhar a sua direita, ele tá ali, velho, é aquele porto lá que toda vez que tu passa por cima daquela ponte lá, fala, ó, tem uns navio ali, ó, tem uns navio ali, pá, 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 tem uns navio ali, só que eu nunca tinha ido lá embaixo, agora hoje, hoje, hoje nós vamos filmar lá, vamos mostrar mais esse portinho aí, ó, no zero bala, no vídeo, né, que o porto não deve ser novo, vamos lá averiguar lá que tipo de porto é esse, esse é pequenininho, né, deve ter só um lugarzinho só pro navio atracar lá e já era, né, que esses portinhos tem chuleiro, petinela, nós vamos lá carregar umas barras de ferro pra levar pra Peterberg, Peterberg, nós vamos lá pra segunda-feira, né, a carga pra segunda, hoje o dia todinho é só, enrolado com a carga de ontem, a carga era pra ser descarregada, o telefone caiu, tem um lago aqui embaixo, ó, a carga que era pra ter sido descarregada, é um peço que pague, velho, ó, tô descobrindo aqui a área onde eu moro, velho, é um peço que pague aqui, ó, que leve, perdi o rumo da chuva, perdi o rumo da chuva, ah, tava falando da carga que eu tava carregando, ó, que era pra ter sido descarregada ontem, cheguei lá 4 horas da tarde, o cara falou que eu quero ir lá pras 3, eu falei assim, se eu chegasse aqui às 3, você ia falar que você queria ir pras 2? Ele, não, mas geralmente, eu falei assim, que horas que você acaba aqui hoje? Às 6 da tarde, eu, pois é, meu amigo, são 10 pras 4, você tem 2 horas e 10 minutos pra descarregar 3 ferros, e vem falar pra mim que você não pode descarregar mais? Não. Aí o que que eu faço? Levar de volta? O problema é seu, esse é queixo duro, hein, esse é mais queixo duro. Temos que dá pra gente ver quando ele fala, dá uma de, né, de fodão, aí você começa a bater o pé com o cara também, mas você vê que o cara tá precisando da carga, né, aí tipo assim, você vê que ele já começa a dar aquela regada, né, tipo assim, já começa a baixar as calças, peraí, opa, mostrou o rego, peraí que eu vou enfiar a moeda lá dentro, né, mas esse aí não, e o pato ele tinha ferro, tipo, arrumado pra todo lado, né, então, assim, aí desliguei na empresa e nada, solta a carreta aí dentro, procura um lugar pra estacionar aí fora, e os outros dias você vai lá buscar. E eu perguntei que hora que ele ia acabar, ó, às oito da manhã, já, oito, nove, já tá pronto já, já pode vir buscar ela que tá vazia. Cheguei lá às nove, nada, carregada, e saí meio-dia, saí de lá meio-dia, acabou o dia, meio-dia, acabou o dia, meio-dia, acabou o dia, não faz mais nada. Aí ele me deu essa, pra fazer essa coleta aqui nesse portozinho aqui do lado de casa, levar a carreta lá pra empresa, estacionar, e ó, beijo na bunda pra todos, vamo pra casa, só segunda-feira, hehehehe, moleque. Vai ser mais ou menos esse modelo aí. Vamo ver lá esse porto lá como é que é, vamo filmar lá pra galera, porto de, não esqueci o nome, reitem, 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 rouem, vamos kiva.